Você está falando das propriedades dos fluidos e a gente vai estar iniciando falando sobre uma propriedade característica chamada viscosidade. Vocês já devem ter observado, quando vocês observam ou olham para os líquidos, que certos líquidos de certa forma são mais finos ou mais grossos. E uma das características que vocês podem perceber é que o fluido mais fino consegue escoar com maior facilidade, enquanto que um líquido mais grosso tem um escoamento, uma velocidade de escoamento um pouco menor. Então, o que é que caracteriza esse tipo de escoamento, o que influencia nesse tipo de escoamento? É a viscosidade. Então, a viscosidade fala da resistência do fluido ao escoamento ou a resistência ao movimento desse fluido. Então, quanto maior a viscosidade do nosso fluido, mais resistência ele oferece para o movimento. Ou ele amortece, ele tem uma força de amortecimento que vai segurar esse tipo de movimento. Por exemplo, vamos colocar ele numa situação. Você pega o motor do carro, você coloca um certo óleo. Você coloca óleo de motor. O óleo de motor, ele tem uma viscosidade que é exatamente, não apenas com a função de lubrificar, mas também gerar uma certa resistência, de forma a não gerar-se um atrito muito grande, uma certa resistência a esse movimento, amortecer esse movimento. Por isso que, muitas vezes, uma pessoa coloca, por exemplo, um óleo mais viscoso, mais grosso no motor e consegue, por exemplo, esconder alguns barulhos de mal funcionamento. Uma ideia, uma dica para vocês tomarem certo cuidado, principalmente quando for comprar veículos usados. Dá uma olhada no qual é o óleo que está sendo usado no motor, que muitas vezes pode ter colocado um óleo de alta viscosidade. E isso faz com que o amortecimento seja menor, maior, e o barulho seja escondido. Só uma dica aí sobre isso. Então, a função da viscosidade é fazer esse papel de resistência. Ou seja, a força, essa viscosidade, está associada à resistência que o fluido oferece, a deformação pela ação das forças de estesalhamento. Podemos dizer que a viscosidade corresponde ao atrito interno nos fluidos devido às interações intramoleculares. Ou seja, a gente tem ali o fluido, ele tem várias partículas, moléculas. Essas moléculas atritam entre si, elas colidem entre si, fazendo, então, gerando um atrito, uma certa resistência. E a viscosidade, ela está muito atrelada aos fatores de temperatura, que é o grau de agitação molecular. Então, a viscosidade é uma propriedade que varia em decorrência da temperatura. Então, a gente pode pegar o fluido a uma certa temperatura, ele apresentar uma certa resistência. Se eu aumento a temperatura, esse grau de agitação é alterado ou diminuído, essa propriedade, ela também é alterada. É interessante que, no nosso prática de competência, é exatamente um experimento sobre isso que vocês vão estar realizando. Aqui, como imagem, a gente tem cinco tipos de óleo, cada um deles mostrando essa relação da viscosidade. Então, o primeiro óleo, note que ele é um óleo um pouco menos viscoso, que você consegue perceber que todos esses bottles, esses potes, foram virados ao mesmo tempo. E você tem que esse, ele esculou com muita facilidade, esse com uma certa resistência, esse com maior resistência, esse com muita resistência, e esse aqui com uma altíssima resistência ao movimento. Então, aqui você consegue, espero que consigam perceber essa diferença da viscosidade de um fluido. Bom, pessoal, dentro da viscosidade, nós podemos dizer que nós temos dois tipos. Uma viscosidade chamada a viscosidade absoluta, e uma segunda viscosidade chamada a viscosidade cinemática. Cada uma delas representando a mesma ideia de resistência, mas associando propriedades físicas ou grandezas físicas um pouquinho diferentes. A viscosidade absoluta, ou a viscosidade chamada a viscosidade dinâmica, representada pela letra mi, ela vai trazer para a gente a ideia da resistência do fluido mesmo às tensões de cesalhamento. Ou seja, o quanto que ele resiste em parâmetros de força necessária para o fluido se locomover uma certa quantidade diária. E ela, no sistema internacional, ela é dada, então, por newton segundo por metro quadrado. Ou seja, força por uma unidade de tempo pela unidade diária que esse fluido passa a cobrir. Sendo representada, então, por newton por metro quadrado, é a unidade de pascal, que é a unidade de tensão. Também chamada para pressão, não é muito vista como pressão, mas no caso é a unidade de tensão para cada segundo que se passa de ação sobre o fluido. Então, a viscosidade dinâmica. Lembrando ali que a tensão de cesalhamento, ela é dada por força tangencial, a superfície, dividido pela área, que é o newton metro quadrado ou simplesmente pascal. Então, a viscosidade absoluta, ela tem essa relação com a ação de uma força cesalhante. Interessante que, como a gente obtém essa força, essa força, ou melhor, essa viscosidade, ela está atrelada à lei da viscosidade de newton. E o que seria essa lei da viscosidade de newton? Newton, ele diz que essa tensão de cesalhamento, que age sobre esse fluido, ela é dada, não, ela é proporcional ao gradiente de velocidade. Então, eu vou falar um pouquinho no geral para vocês o que é isso. O que é esse gradiente de velocidade? Gradiente, pessoal, é nada mais, nada menos, que o diferencial ou diferenças. Certo? Então, quando eu coloco um fluido em escoamento, como representado nessa figura A, é observável a forma desta curvatura. O que é esta curvatura nesse deslocar do fluido? Essa curvatura representa que a velocidade de cada camada de fluido, ela não é a mesma. Então, quando o fluido está em movimento, existe uma parte dele que tem uma maior velocidade e as outras camadas são, temos menores velocidades. Então, a camada que está mais próximo da placa superior, ela tem uma velocidade, ou ela, pelo princípio da aderência, ela vai ter a mesma velocidade que esta placa. A segunda camada, ela vai ter uma velocidade um pouco menor, porque ela está aderindo à camada superior. A próxima vai ter uma velocidade um pouco menor. Exatamente devido a quem? Devido às resistências impostas pelo próprio fluido. Então, conforme as camadas vão chegando mais próximos da placa inferior, as velocidades de cada camada desse fluido são menores. Até que, quando ela encosta nessa camada inferior, que é fixa, a velocidade é nula. Então, por isso que a gente fala que o fluido não escorrega sobre a superfície. Ele vai aderindo. Então, essa parte é fixa, a próxima parte cai, ou seja, ele escoa sobre ele mesmo. Ele não escorrega sobre a superfície como um corpo sólido. Então, isso gera esse gradiente, que é o diferencial de velocidade em relação ao diferencial de y. O que é y? Y é a espessura. Então, note que esse formato é uma curva. E essa curva é característica das propriedades do fluido e do tipo de conduto em que ele está realizando. Isso é uma equação diferencial. Vocês ainda não tiveram contato com questões diferenciais. Então, é importante que a gente simplifique essa expressão. Como que a gente simplifica essa expressão? Quando eu considero espessuras muito pequenininhas, não espessuras muito grandes, mas espessuras bem pequenas, essa relação de gradiente da velocidade, ela se torna algo muito próximo de uma reta. Ou seja, ela assume um caráter linear. Então, digamos que eu pegue, por exemplo, só esse trechinho aqui, esse pequeno trecho aqui. Note que aqui existe uma pequena curvatura. Deixa eu pegar o apontador para ficar melhor. Note que existe uma pequena curvatura aqui nesse pontinho aqui. Porém, ele é quase uma reta. Quando eu pego esse pequeno intervalo aqui, isso aqui também tem uma curvatura, mas ele é quase uma reta. Então, para pequenas espessuras, a gente pode assumir ali que esse intervalo é uma reta. Sendo uma reta, a gente consegue simplificar um pouco essa expressão. Então, a gente não vai abordar a questão de diferenciais. A gente vai falar ali para pequenas espessuras, ou espessuras muito, muito pequenininhas, falando de milímetros mesmo. Então, para essa relação, o diferencial de velocidade em relação a essa altura, essa distância entre essas duas placas, essas camadas de fluido, é dado pela variação de velocidade, pela variação de altura y. Então, a gente tem que a parte de baixo é zero, a parte de cima é v zero. Então, nós temos que esse diferencial pode ser dado pela velocidade inicial, que é a velocidade da placa, dividido pela espessura do fluido. E assim, nós temos que a tensão de cisalhamento, que é igual a mi, que é uma constante de proporcionalidade, no caso, essa constante de proporcionalidade é exatamente a viscosidade dinâmica desse fluido, vezes a questão do diferencial de velocidade em relação a diferencial de espessura, vai ser dado pela relação de mi, vezes a velocidade inicial dividido pela espessura. Isso aqui, então, para pequenas espessuras. Futuramente, em uma mecânica dos fluidos, talvez vocês comecem a estudar para geometrias diferentes, por exemplo, geometrias de curvas como esta. Vamos lá, gente. Tipos de fluido. Então, é importante a gente observar que essa viscosidade, ela também vai falar para nós, ou definir para nós, a relação de alguns tipos de fluido. Então, primeiro tipo de fluido, é o fluido ideal. O que é um fluido ideal? O fluido ideal é aquele fluido que fala assim, olha, não existe resistência ao movimento. O fluido, ele move livremente. Certo? Sem necessidade ou sem ação contrária a esse movimento. Ele não resiste. Ele não tem resistência. É, fazendo um comparativo, é igual a condutores elétricos ideais. Eles não têm resistência. Então, ou um capacitor ideal, ele não oferece resistência à passagem. Então, o fluido ideal, ele tem essa relação. Então, são aqueles que a viscosidade do fluido é nula. Então, desta forma, assume-se que não há perda de energia por atrito interno entre as moléculas que compõem o fluido. Então, ele sempre vai permanecer igualzinho, sem nenhuma alteração. Eles existem? Não. Mas, em determinados momentos do nosso estudo, a gente vai falar, considerando-se um fluido ideal. Então, a gente vai desconsiderar a relação de viscosidade, tudo isso. E nós temos os fluidos reais, tá? Então, os fluidos reais, eles têm, sim, uma certa resistência ao movimento. Eles têm viscosidade, tá? Então, eles apresentam força de atração entre as moléculas, tá? As moléculas têm força de atração. Essa característica permite que as moléculas do fluido real mantenham-se juntas umas das outras, certo? Então, ele vai ter uma certa resistência ao movimento. Fluidos reais. Dentro desses fluidos reais, nós temos dois subgrupos, tá? É o grupo dos fluidos newtonianos, que eles obedecem à lei da viscosidade de Newton, tá? Obedecem a essa relação que a gente acabou de verificar aqui. Ou seja, o fluido tem uma velocidade maior na parte de contato com a placa móvel, ela vai surgindo de, ela vai surgindo um gradiente de velocidades até a placa fixa, tá? Então, ele segue essa lei, tá? E temos os fluidos não newtonianos, né? O que que são esses fluidos não newtonianos? Os fluidos não newtonianos, né? Como a própria expressão diz, eles não obedecem à lei de Newton, tá? Da viscosidade. Mas e aí, professor, qual é a característica dele, né? A característica do fluido não newtoniano, tá? É que dependendo, tá? Da tensão de cisalhamento, o comportamento dele pode ser mudado, tá? O fluido newtoniano, surgiu uma tensão cisaliante, o comportamento do fluido vai ser, vai acontecer da mesma forma, tá? O fluido não newtoniano, ao aplicar uma tensão de cisalhamento, por exemplo, uma pequena tensão de cisalhamento, tá? O fluido, ele vai se comportar como fluido, tá? Ele vai escoar, ele vai se movimentar. Se eu aplicar uma tensão de cisalhamento muito grande, ele se comporta como sólido, certo? Professor, mas que doideira é essa? Bom, gente, vamos pensar aqui. Slime, tá? O slime, se você aplica tensões pequenas nele, ele escoa. É um fluido, tá? Agora, você bate nele, ele tem o comportamento de um sólido, ele se deforma e volta, ele tem uma certa elasticidade. E isso tudo está relacionado, então, ao quê? A relação ou a ação da tensão, tá? Dependendo da força aplicada, ele tem essa característica de escoar, dependendo, ele assume uma característica de resistência maior. Então, a resistência vai depender também, né, da tensão de cisalhamento. Ela não vai depender somente do gradiente de velocidade, mas ela depende de quanto de tensão que está sendo aplicada. Outro exemplo que nós temos, né, de um fluido noturiano, é uma mistura de maisena e água, tá? Que se vocês quiserem fazer isso em casa, sugiro que façam, tá? Que se você colocar a mão leve e devagar, como ele está fazendo aqui, a sua mão afunda. Então, ele tem um comportamento de um líquido. Mas se eu bato, né, sobre a superfície dessa mistura de maisena e água, tá? Ela tem um comportamento de um sólido. Ela resiste a essa tensão, tá? Ela não se deforma, ou se deforma muito pouco, mas ela não escoa, tá? Então, isso são os fluidos não-newtonianos. Então, fluidos newtonianos têm a relação de escoamento normal, tá? Enquanto que os fluidos não-newtonianos, eles têm essa característica em determinados momentos. Comportamento de fluido, ou dependendo da tensão que é submetida a eles, e tem, ora, comportamento de sólido também verificado em relação à tensão que é aplicada sobre ele, tá? Exemplos aí, gés, né, e pasta de dente. A pasta de dente, por exemplo, dentro do tubinho, quando você aperta, ela tem o comportamento de fluido. Você aperta, ela escoa pelo orifício de saída, do tubo de dente, né, da pasta, né, do tubo de confinamento. Então, ela escoa pra fora, tá? Ela saiu dali, colocou na escova, ela já passa a ter um comportamento de sólido, né? Se você bate, ela gruda, mas ela passa a ter uma certa inclinação, deformação, ela já não ocorre mais o escoamento. Então, dependendo da situação, ela se comporta como um fluido, dependendo da situação. ela se comporta como um sólido, tá? Pessoal, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, então eu vou parar ele aqui, e no próximo eu vou trazer um exemplo, né, calculando a viscosidade dinâmica. Grande abraço, até daqui a pouco.